A privatização da Eletrobras avançou. Nessa terça-feira, o Tribunal de Contas da União bateu o martelo sobre o valor que o governo federal vai arrecadar com a venda das ações da empresa. Eu sou o Vitor Sena, sou repórter aqui na Exame, e hoje eu te conto os próximos passos sobre a venda da estatal. Depois de ter sido aprovada pelo Congresso em 2021, agora o processo de privatização da estatal Eletrobras tem passado por uma apuração no Tribunal de Contas da União. A aprovação dessa terça-feira do valor de outorga foi uma boa notícia para o governo federal, que está prevendo arrecadar R$ 23,2 bilhões com a venda de ações da empresa e, consequentemente, também com a perda do controle que ele tem sobre a estatal. Esse modelo de venda de ações tem o nome de capitalização. Com isso, a Eletrobras vai passar a ser uma corporação que tem todo o controle pulverizado. De 70%, o governo deve perder a sua participação para mais ou menos 45%. Agora que o TCU bateu o martelo e concordou com esse valor, que deve ser arrecadado, os acionistas da estatal vão se encontrar na próxima semana para formalizar a privatização. Apesar das expectativas positivas, eles têm também um desafio de decidir alguns detalhes, como o preço mínimo da oferta de ações. Em março, o tribunal vai voltar a analisar o processo para decidir se o modelo de capitalização que o governo está querendo fazer não tem nenhum problema. Aí, a fase final é justamente a oferta de ações quando vai acontecer a privatização prevista para maio. Essa capitalização deve permitir a Eletrobras dobrar a sua capacidade de investimento, pelo menos segundo a companhia e segundo o governo federal. A expectativa é que ela realize aportes de R$ 13 bilhões por ano, o que é 300% a mais do que ela faz hoje. Até 2035, o valor deve chegar a R$ 200 bilhões somados. Caso essa capitalização da estatal dê certo, essa deve ser a primeira conquista de peso grande da agenda liberal do ministro Paulo Guedes, que tinha prometido vender 17 estatais no início do governo. Outra empresa que também está com um processo um pouco mais avançado é a companhia Docas do Espírito Santo. É isso, eu fico por aqui. Aproveita para curtir o vídeo, assinar o canal e até mais!